Para quem não pode comer carne, o peixe é uma alternativa, principalmente agora que nós estamos se aproximando da Semana Santa. Para quem é católico, aumenta inclusive o consumo de peixe nesse período. Mas será que as pessoas já estão procurando? Será que houve um aumento ou ainda não? Vamos acompanhar agora nesta reportagem do Zé El Espíndola, que esteve inclusive lá no Jupiá, o local que vende bastante peixes. É nesta época que muitos cristãos trocam a carne vermelha pelo consumo de peixes. A quaresma costuma ser a época do ano em que a maior procura por pescados, sobretudo nas quartas e sextas-feiras, além da Semana Santa, quando o volume de venda pode triplicar em comparação com outros meses. Mas 2021 está sendo um ano bem diferente, é o que afirma Antônio de Souza Farias. Presidente da colônia de pescadores de Três Lagoas. Ultimamente a venda não está igual ao ano passado não, o ano de 2020. Ultimamente está mais fraco a venda, está mais fraco o produto da pesca. Nós esperamos que chegando perto da Semana Santa, a população venha mais comprar o peixe, porque ultimamente não está vendo a mudança igual ao ano passado. Seu Antônio é pescador profissional desde 1982. Ele conta que nesta mesma época do ano passado, a procura pelo pescado era bem maior. E ele mostra a quantidade de peixe que tem estocado pronto para serem consumidos pelos clientes. Mas as vendas estão paradas, assim como os barcos. E se o barco está parado na garagem, é porque aqui no rio a situação também está complicada. E o pescador tem reclamado cada vez mais da escassez do pescado. O pescador acredita que esta pandemia tem afastado os clientes. Dos oito freezers que antes viviam completos de peixe, hoje ele trabalha com apenas quatro ligados. Mas a expectativa é de que na Semana Santa aumente a venda do pescado e também na realização da feira do peixe. Sim, o ano passado, nessa época já estava tudo cheio. Tem duas vidas aqui, só uma que está com peixe. Tem três freezers aqui funcionando e tem mais três freezers que não estão funcionando. Então a gente está procurando ver se a gente, nos dias perto da Semana Santa, a gente pode pescar mais algum peixe. Deixar aqui à disposição que possa vender para o pescador. Porque além de vender peixe aqui, vai ter a feira do peixe em Três Lagoas. Então eu aguardo que o pescador vai lá na feira também vender o peixe dele lá e venda aqui no jupiar. Então a gente está aguardando e está preparando para ver se a gente consiga vender pelo menos, se não vender 100%, pelo menos 80% do ano passado.